Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Felipe Lobo e nessa aula a gente vai começar a falar de um tema que pode ajudar muito você que tem dificuldade em tirar as músicas de ouvido ou quer entender melhor a lógica da formação dos acordes e de como que eles se combinam numa sequência coerente. A gente vai falar agora sobre o campo harmônico da escala maior natural. Essa matéria também é muito importante no estudo da improvisação e da composição musical porque ajuda a gente a compreender as relações entre melodia e harmonia, além de ser também uma das bases para a gente compreender o sistema tonal, que é a principal forma de organização das estruturas musicais aqui na nossa cultura ocidental. A gente vai dividir esse assunto em três aulas, que é para a gente ver passo a passo o conteúdo e poder fazer os exercícios das apostilas para fixar bem cada parte. Mas é importante que você esteja bem por dentro de alguns assuntos que servem de base para a gente acompanhar bem essa aula. Então, eu recomendo ver antes as aulas anteriores do nosso curso, principalmente três aulinhas em especial, que são a aula de intervalos, a aula de formação de acordes e a aula sobre a escala maior natural. Bom, como essa aula, todas as outras aulas do curso também possuem uma apostila especial que você pode baixar, a apostila é um arquivo em PDF, que tem um link na descrição de cada vídeo. Então vamos lá tentar entender um pouco melhor como que funciona essa história de campo harmônico. Campo harmônico é um conjunto de acordes formados a partir das notas de uma mesma escala. Então, em uma escala com sete notas, a gente vai ter pelo menos sete acordes diferentes e todos eles vão harmonizar muito bem melodias feitas com essa mesma escala. A gente vai escutar agora um exemplo onde vamos ouvir um violão tocando os sete acordes tríades formados a partir da escala de dó maior, e o meu violão vai tocar essa mesma escala de dó maior, só que de forma melódica, quer dizer, como se fosse um solo, uma nota após a outra. E a gente vai aproveitar para prestar atenção na sonoridade resultante desse exercício, e vamos reparar se as notas vão combinar direitinho, se o solo vai combinar bem com os acordes, ou se vai ter alguma nota que vai soar assim, meio dissonante. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Como a gente pode escutar, os acordes harmonizam muito bem as melodias feitas com essa escala. Isso acontece porque também não tem nenhuma nota dentro dos acordes que não seja oriunda da mesma escala. Então a gente pode dizer que é como se a escala fosse a mãe dos acordes. Por isso os acordes recebem tão bem as melodias. Agora a gente vai escutar um novo exemplo, onde a gente tem uma nova sequência de acordes feitas também com as notas da escala de dó maior, porém agora eles vêm em uma sequência diferente da ordem natural da escala. Então eu vou tocar, como eu fiz no exemplo anterior, a escala de forma melódica, e depois vou começar a improvisar um solo assim mais livre, só que sempre usando apenas as notas da escala de dó maior. Vamos reparar se o solo vai continuar combinando bem com os acordes nesse contexto da nova sequência que a gente criou. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Basicamente a gente criou uma sequência diferente para aqueles mesmos acordes e aplicamos um ritmo. Então parece até que a gente fez uma música nova, porque a gente tornou a sequência menos previsível e mais orgânica. E ela passa a soar mais como uma música do que como um exercício. Se a gente criar um padrão de melodia a partir dessa improvisação que eu estou fazendo aqui no meu solo, a gente vai ter uma nova composição musical. Então para você que almeja se tornar um compositor, experimente a sua criatividade estudando o campo harmônico e as suas possibilidades. Será um ótimo começo para você. Bom, agora a gente vai entender como que as notas da escala formam os acordes dentro do campo harmônico. A gente vai seguir usando a escala de dó maior como modelo. Observe. Cada nota da escala corresponde a um grau numérico que a gente vai representar com algarismos romanos. Isso é importante porque assim a gente pode pensar na escala de uma forma mais genérica e aplicar o mesmo raciocínio em qualquer tonalidade, não apenas um tom de dó maior. Bom, o sétimo grau da escala é especialmente importante e ele é chamado também de sensível. Esse nome se deve ao fato de uma sensação sonora que a gente tem quando escutamos o sétimo grau da escala. Repare bem. Sempre que a gente chega aqui no sétimo grau, a gente tem aquela vontade de que a gente termine de tocar a escala e chegue de novo na nota dó. Essa expectativa que essa nota cria é que faz o nome dela ser sensível. Isso vai ser importante mais para frente quando a gente for falar sobre o efeito que cada acorde tem dentro do campo harmônico. Agora veja bem, cada nota da escala vai ser a fundamental de um acorde, certo? Isso vai resultar em sete tríades diferentes que pertencem ao tom de dó maior. Para completar cada tríade, a gente vai seguir o mesmo procedimento que vimos na aula sobre formação de acordes. Nós faremos a sobreposição de intervalos de terças a partir da fundamental de cada acorde. Bom, a gente vai usar apenas as notas de uma escala específica, por isso essa sobreposição vai resultar em diferentes tipos de acordes, às vezes maior, às vezes menor ou diminuto. Acompanhe comigo esse processo. A nota dó será a primeira fundamental aqui, que vai dar origem ao primeiro acorde do nosso campo harmônico. Sobre essa nota, a gente ainda coloca a nota mi, que vai ser a terça maior do dó, e a nota sol, que é uma terça menor do mi e vai resultar em uma quinta justa em relação ao dó. Bom, essa é a tríade de dó maior, dó, mi e sol. É o primeiro acorde do nosso campo harmônico. No segundo grau do campo harmônico, a gente tem a nota ré como fundamental. Sobre a nota ré, a gente ainda coloca a nota fá, e a nota lá. Então, o fá vai ser uma terça menor do ré, e o lá vai ser uma quinta justa do ré. Essas três notinhas resultam em uma tríade de ré menor, que será o acorde do segundo grau do nosso campo harmônico. No terceiro grau, a gente começa com a nota mi, e sobre essa nota, a gente vai colocar a nota sol, que vai ser a terça menor do mi, e a nota si, que vai ser a quinta justa da nota mi. Essas três notinhas vão resultar em um acorde de mi menor. Então, o mi menor é o terceiro acorde aqui do campo harmônico de dó maior natural. No quarto grau, a gente começa com a nota fá, que vai ser a fundamental do nosso acorde. Sobre o fá, a gente ainda coloca a nota lá, que é uma terça maior do fá, e a nota dó, que vai ser a quinta justa do acorde. Essa três notinhas formam a tríade de fá maior, que é o acorde do quarto grau do nosso campo harmônico de dó maior. No quinto grau, a gente começa com a nota sol, que vai ser a fundamental do acorde de quinto grau. Sobre essa notinha, a gente coloca a nota si, que é a terça maior do acorde, e depois a nota ré, que vai ser a quinta justa do acorde. Essas três notinhas formam um acorde de sol maior, que vai ser o acorde do quinto grau do nosso campo harmônico de dó maior natural. No sexto grau, a gente vai começar com a nota lá. Sobre o lá, a gente coloca ainda a nota dó, que vai ser a terça menor do lá, e depois a nota mi, que vai ser a quinta justa do lá. Então a gente tem A, dó, mi... Essas três notinhas formam a tríade de lá menor, que vai ser a tríade do sexto grau do nosso campo harmônico de dó maior natural. E para finalizar aqui o nosso campo harmônico, a gente vai ter, sobre o sétimo grau da escala de dó maior, um acorde que começa na nota si. Lembrem-se que essa nota é também chamada de sensível dentro da escala. Bom, sobre o si, a gente coloca a nota ré, si, ré, que vai ser a terça menor do si, e a nota fá. Fá. O fá também é uma terça menor em relação ao ré. E quando a gente sobrepõe dois intervalos de terça menor em sequência, a gente tem um intervalo resultante de quinta diminuta. A gente pode perceber que esse é um intervalo um pouco tenso, que deixa o som assim dissonante. Então esse acorde do sétimo grau, ele é peculiar dentro do campo harmônico. Si, ré, Fá. Porque vai ser a única tríade diminuta que a gente vai ter nesse contexto. Agora, o bacana aqui é que a gente chegou em uma regra, uma espécie de fórmula que a gente pode até decorar para encontrar rapidamente os acordes do campo harmônico da escala maior natural em qualquer tonalidade. Então, veja bem, a nossa formulazinha vai ser o seguinte. Em qualquer tonalidade, no campo harmônico da escala maior natural, a gente tem, no primeiro grau desse campo harmônico, um acorde maior. No segundo grau, um tom à frente do primeiro, a gente vai ter um acorde menor. E no terceiro grau é a mesma coisa. Um tom à frente do segundo, um acorde menor. O quarto grau fica apenas meio tom acima do terceiro grau e vai ser um acorde maior. No quinto grau, que fica um tom acima do quarto, a gente tem mais uma tríade maior. O sexto grau, que fica um tom à frente do quinto grau, vai dar uma tríade menor. E o sétimo grau, que está um tom acima do sexto grau, vai ser uma tríade diminuta. Ou, se a gente preferir, chamar de tríade menor com quinta diminuta, também está correto. Então, recapitulando, a nossa fórmula fica assim. Bom, acontece que em cada tonalidade diferente, a gente vai precisar de usar diferentes sustenidos ou bemóis para manter a estrutura intervalar da escala sempre igual. Vamos recapitular aqui a estrutura da escala maior natural. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa estrutura tem que ser a mesma para a gente manter a sonoridade da escala em qualquer tonalidade. Então, veja bem. Vamos usar o exemplo aqui do tom de sol maior para saber como que fica o nosso campo harmônico em outra tonalidade. Bom, em sol maior natural, a gente vai ter a tríade de sol maior aqui no primeiro grau do nosso campo harmônico. O segundo grau vai ser menor, lá menor. O terceiro grau menor também, si menor. Bom, o quarto grau que fica só meio tom aqui acima do terceiro vai ser um acorde maior. Dó maior, dentro do tom de sol maior. O quinto grau, um tom à frente do quarto, vai dar o ré maior. O sexto grau, mais um tom para frente, vai ser o mi menor. E o sétimo grau desse campo harmônico vai ser o fá sustenido menor com quinta diminuta. É importante a gente entender que o sustenido entra aqui na nota fá para que a gente mantenha o semitom da escala entre o sétimo grau e o primeiro grau. Se a gente não colocasse o fá como sustenido, o semitom ia descer lá para o sexto grau. Então, o sustenido serve para manter a escala igual, simplesmente. Recapitulando, o campo harmônico de sol maior. Sol, lá menor, si menor, dó maior, ré maior, mi menor. E o fá sustenido menor com quinta diminuta. Mais um exemplo para a gente entender melhor esse tema. Vamos ver como fica o campo harmônico de fá maior natural. Veja bem, a gente vai começar com o acorde de fá maior, que é o acorde do primeiro grau, o acorde de tônica. Um tom à frente aqui do primeiro grau, a gente tem outro acorde menor no segundo grau, vai ser o sol menor. Mais um tom à frente, a gente tem aqui o terceiro grau com outro acorde menor, que vai ser o lá menor. Agora, o quarto grau, a gente sabe que tem que estar apenas meio tom à frente do terceiro. Então, a gente vai ter que usar um bemolzinho na nota si, originando o acorde de si bemol maior, que vai ser o nosso acorde do quarto grau. O quinto grau, que vai estar um tom à frente do quarto, vai ser o dó maior. Um tom à frente dele, a gente tem o sexto grau, que vai ser o acorde de ré menor. Mais um tom à frente, a gente tem o acorde do sétimo grau, que vai ser o mi menor com quinta diminuta. Bom, esse acorde pode ser feito assim. Fechando no acorde de fá maior novamente. Então, para a gente guardar melhor essa formulazinha, a gente pode pensar o seguinte. Os acordes maiores estão no primeiro, no quarto e no quinto grau. Os acordes menores estão no segundo, no terceiro e no sexto grau. E no sétimo grau, a gente tem um único acorde diferentão aí, que vai ser esse acorde menor com quinta diminuta. Ok? E é isso. Agora é importante que você pegue a apostila e faça os exercícios que eu preparei para trabalhar essa parte da matéria. Ok? Ok? Bom, galera, agora a gente vai analisar uma música para sacar como é a aplicação do campo harmônico dentro de um repertório. Eu escolhi aqui uma música conhecida do rock nacional, porque ela é feita apenas com acordes do campo harmônico da escala maior no formato tríade, sem nenhuma exceção. É a música Infinita Highway, dos Engenheiros do Bahia. Você pode acessar a aula dessa música através do link que também está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Então, para começar, eu vou mostrar um pedaço da música para a gente prestar atenção, procurando realmente notar os acordes, o colorido dos acordes, que depois a gente vai analisar e ver como foi empregado o campo harmônico nessa música. Vamos lá. Você me faz correr demais dos riscos dessa highway Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway Ninguém põe perto do silêncio do deserto, deserta highway Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Nós não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos nem objetivos Estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei Então, bacana, a gente vai analisar parte por parte para sacar aqui o que cada acorde representa dentro dessa música. Na introdução, vocês vão ver que a música começa com o acorde de Lá maior Que é justamente o acorde do primeiro grau porque a música está no tom de Lá maior Então, esse acorde é o primeiro grau, a tônica da música Depois a gente tem o Dó sustenido menor Como a gente viu, o terceiro grau do campo harmônico sempre vai ser um acorde menor Está aqui a prova Depois a gente tem o Ré maior que está apenas meio tom acima do Dó sustenido Quer dizer, o acorde do quarto grau Um acorde maior E ainda o Mi maior Que faz o papel do quinto grau da música É interessante que sempre que a gente chega no quinto grau a gente tem uma sensação de que a música vai voltar para o primeiro grau de novo A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas Bom, depois começa a primeira parte que tem uma harmonia um pouco mais simples A gente sai aqui da tônica de novo Primeiro grau Lá maior Vai para o terceiro grau menor Que é o Dó sustenido menor E aí a gente pula direto para o Mi O quinto grau Repete ele dois compassos seguidos Então a gente só tirou o quarto grau da história para cantar a primeira parte E aí na segunda parte da música A gente vai ter já uma coisa um pouco mais diferente A gente começa no acorde de Ré maior Dá uma sensação de mudança no ambiente da música Porque a gente já começa direto indo para o quarto grau da música Logo depois tem o Mi que é o quinto grau novamente Só que agora ao invés da gente voltar para o primeiro grau Que seria o mais óbvio, o mais esperado A música vai para o Fá sustenido menor O Fá sustenido menor dentro do campo harmônico de Lá maior Vai ser o sexto grau Como a gente viu na aula O sexto grau sempre dá um acorde menor Que é um efeito bem legal Para variar ao invés de usar o primeiro grau de novo Usar o sexto grau Fica bacana Depois no final dessa parte A gente tem um breakzinho usando esses acordes aqui Que é novamente o Lá maior Isso que eu fiz agora aqui na quinta casa O Dó sustenido menor de novo Terceiro grau E aí dá uma paradinha aqui novamente no sexto grau menor Para fechar Quarto grau E quinto grau Para a gente voltar na introdução Então o quarto Depois o quinto E meio esses dois acordes fazem uma preparação Para a música voltar para a tônica novamente Bacana? Então a gente viu aí que essa é uma música Que é um bom exemplo De como que a gente pode criar uma música Uma canção Usando apenas esse ambiente simples Que é o campo harmônico da escala maior Com acordes tríades A música não deixa nada a desejar E realmente Tá completinha A gente vê que são acordes que já possibilitam a gente fazer sons bem interessantes Bom pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre o campo harmônico da escala maior Onde a gente viu como formar o campo harmônico usando apenas acordes tríades As tríades são muito usadas na música popular E você pode encontrar aí exemplos de canções feitas com esse tipo de harmonia Tanto no rock como na música sertaneja e na música pop em geral Procure aprender algumas músicas do repertório pop em tonalidade maior E identificar os acordes de acordo com o campo harmônico Como estamos tratando de um assunto que aprofunda os nossos conhecimentos sobre a teoria musical É importante que você saiba se autoavaliar Quer dizer, assistir a aula simplesmente pode não ser o suficiente para assimilar todo o conhecimento Então procure ser exigente consigo mesmo e estudar para valer esse conteúdo Buscando sempre identificar a ocorrência desse assunto nas músicas que você toca Se preciso, assista a aula em partes para dar tempo de digerir a informação E não deixe de imprimir a apostila e fazer os exercícios, beleza? Na próxima aula a gente vai ver o campo harmônico formado com acordes tetras Eu espero que vocês tenham gostado Dúvidas ou sugestões é só comentar aqui embaixo do vídeo Valeu, bom som para todo mundo e até a próxima Um, bom som para todo mundo e até a próxima